E mil santos divulgações Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Eu vejo seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rudei, rudei, rudei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falhei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Teu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Guayunete